Olá, trocedor palmeirense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E essa redução no valor dos ingressos fez efeito nas arquibancadas e essa boa ação do Palmeiras de baixar os altos custos voltou a chamar a atenção de muitos palmeirenses e de famílias inteiras que há bastante tempo não conseguiam frequentar a arena por conta dos preços abusivos, mas agora vamos ficar ligados como será a postura da diretoria até o final do ano. E vamos ver se baixaram a bilheteria pra afastarem as críticas ou estão realmente se redimindo no bolso do torcedor feliz. E não adianta querer aumentar os gastos da torcida sendo que nem investimentos o clube teve nesse ano. E se tivessem a justificativa de que era pra pagar alta folha salarial até entenderíamos, porque toda empresa precisa ter um retorno pra manter seu financeiro, mas nem isso aconteceu nesse ano. E estou pra dizer que se isso fosse em outro clube a situação estaria ainda pior, mas a sorte é que a torcida do Verdão é unida e independentemente do momento estará por lá, seja nas melhores ou nas piores situações, viu? É o clube mais amado sem sombra de dúvidas. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho